Temos aqui curral de pedra, 4 quilômetros. Então gente, aqui é uma outra parada no parque, é o curral de pedras, uma área que antigamente era um curral mesmo, feito de pedrinhas, lógico. Aqui ó, toda a área cercada. Olha que legal. Uma área cercada, feita com paredes construídas com as pedras. Só lá tem outro, tem que dividir. Tem alguma coisa nessa perna? É, eu preciso pegar alguns peixes pela mochila. Sal. Olha, tudo isso é o parque gente. Uma área gigantesca. Temos um curral de pedras. aqui 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 que coisa maravilhosa que privilégio meu Deus do céu desculpa mas puta que pariu benção de Deus é brincadeira eu tenho 10 tá vendo trailer antes pra vocês puta que pariu que coisa linda então gente isso foi bem em frente ao curral a gente tá aqui o curral tá aqui e a gente tá contra o vento o vento tá vindo exatamente de lá e então eles não sentiram o nosso cheiro e tal e nada então foi por isso que eles ficaram tão perto porque se o vento tivesse ao contrário certamente eles teriam ido embora o que que é a ilha quais são é viado campeiro tem a fotinho dele aqui não sei se dá pra ver e o nome é um pouco difícil é Osotoceros Besoarticos mais dois aqui gente tentadinho tomar um problema com o sol sempre agora beijo queijo com o sol caro o sol o sol é ou ou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ali provavelmente teve muito fogo Naquela outra área Não sei o que seria a mata nativa Se ali era daqui Com certeza é o Cerrado é assim Se inscreva no canal Isso é direto Um dos problemas da implantação do parque A menina do Ibama estava falando Desculpa a sombra aí Mas aqui está muito sol É que a maior área do parque Foi desapropriada e não foi pago Então os proprietários, o pessoal das terras aqui Tudo revoltaram De vez em quando eles põem fogo Às vezes tem uma brigada de incêndio Que sai fazendo vigília E sai fazendo aceiro E sai apagando fogo aí Essa é uma região que já foi queimada Olha que dó Olha que dói, olha que dói Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, a gente estava ali na Rasgacanga e agora vamos para o Alto Rolinho, que é um quilometrinho aí para frente. Próxima Cachoeirinha e Poço, sei lá o que nos espera. Bora! Olha, se está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Está lá. Outro poço Olha o poção aqui E aí Que coisa linda E aí pessoal Pra provar que nós entra mesmo E a água tá O que que era aqui do Polar O Polar O Polar Que é um pouco de urso É muito gelado É muito gelado E aí pessoal Vale dar canasta Pra gente um pio rio Goalinho só pra gente dar Uma esquentada Vocês estão fazendo criogenia Tá gelado Ela me deixou dirigir só agora Se eu tomar ela não deixa dirigir Não Não Pausa para o lanchinho Né Diana É O que que rola aí Pãozinho Fiqueza Tomate Tomatinho? É Tomate na verdade eu trouxe pra morder assim E comer junto com o pão Não sei se vai dar pra cortar com essa faca Bora Tem sal? Não Não Gente é o que entra de terra, de poeira Dá uma olhada A cor disso é preto Bicho maria Bora comer Não sei se vai dar pra cortar com essa faca Não sei se vai dar pra cortar com essa faca Não sei se vai dar pra cortar com essa faca Não sei se vai dar pra cortar com essa faca Não sei se vai dar pra cortar com essa faca Não sei se vai dar pra cortar com essa faca Não sei se vai dar pra cortar com essa faca A estrada chega dali, estacionamento, tem uma trilha. A estrada chega ali na frente, vamos ver onde a trilha, estou feigante porque eu subi no pau, já já está na hora de a gente começar a ir embora. Ela vem, uma delas, vem aqui no alto do Penhasco, você não vê a cachoeira daqui de cima, a visão da cachoeira tem que ser lá de baixo, na parte baixa, o que você vê aqui é esse vale maravilhoso, ali embaixo o leito do rio, a cachoeira está aqui, mais para trás aqui, não tem como chegar, não tem acesso, dá para ver só a base dela, mais lá para trás, daqui a pouco eu vou lá, mas olha que coisa linda, olha o vale, Penhasco. Amanhã nós vamos lá para baixo, a gente vê a cachoeira de lá, tem uma outra visão, olha que coisa linda gente, pelo amor de Deus. que passeia trailer antes, que coisa linda, vem para cá, vale a pena. Ó, chega, devagarzinho chega com carro normal, eu vi carro normal aí, sem ser 4x4, tem que vir na época seca, julho, sem chuva e vir devagarzinho, pega o dia, começa bem de manhã, o parque abre às 8, fecha às 18, a gente chegou um pouco tarde, teve que apressar aqui no final, mas a gente volta, a gente volta, é isso aí. Tchau. 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 Tchau, tô aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, do outro lado do vale, olha lá. Ei, que coisa linda, hein. A galera subindo, eu vim na frente correndo pra fazer umas imagens aqui, pra que eles estão chegando. Falou pra Cachoeira Que delícia Vambora treleirandos Vamos passear Esse é o rio Tem essa primeira queda Ele vai e depois Despenca lá pra baixo Depois nós vamos ver Coisa linda Coisa linda Um canso de falar Ops Desculpa se eu tô sendo repetitivo Mas só vindo mesmo pra você ver Que coisa linda Ai ai Aqui no parque tem Esse local A Cascadanta é a mais visitada Então O pessoal coloca banheiro E olha as bochechas vermelhas O pau que eu dei pra subir a trilha E É isso ai, tem esse conforto Pra quem vier Daqui na portaria que a gente saiu São quase 30 quilômetros 28 quilômetros E Melhorar a luz aqui E ai temos que sair correndo agora Que dá Na toadinha Dá quase uma hora né Que é 28 quilômetros Não dá pra ir muito Além de 20, 30 É isso ai Vambora Vamos lá Tá tranquilo aqui Não sei se dá pra ver ai trailerados Mas aqui não dá pra ver nada Tô enxergando nada aqui Tô vendo mais ou menos da estrada Buraco Para sol Ah dá pra ver Aguenta Melhora um pouquinho Daqui a pouco só baixa mais E ai Trailerados Gostaram Do nosso Passeio Legal né Vambora agora que tem horário Estamos em cima da hora pra sair Até 6 horas Já tá quase na hora De sair pela portaria Senão Eles murtam a nós Vambora Acordamos com essa revoada De tucanos Vai gente Cascada Dessa vez A parte de baixo Música Música Música